fala galera do youtube aqui quem fala é o lucas estou aqui no cantinho da minha casa onde eu gosto de fazer minhas plantações e hoje vou mostrar vocês a minha pitaia mais uma vez a pitaia que ela está aqui apontado no vaso o vaso feito de telha se dão pra vocês verem aqui perto da cana aqui também a cana que atrás é isso aí galera é hora que estou em casa tranquilo tem um tempo eu faço algum deixe nas plantas aqui no cantinho da minha casa né aqui nesse local onde estou eu tinha bastante pés de cana mas como eu consegui graças a deus comprou uma chácara eu tô tirando as canas daqui para plantar e lá onde na minha chácara né então assim galera é gosto muito de plantas né peço que vocês de um like aí para ajudar o canal é se inscreva também no canal né para nos ajudar e é o próximo vídeo que eu vou fazer vou mostrar pra vocês é o pé de manga a mangueira né só que plantada no vaso e também o pé de limão que foi que também foi plantada no vaso aí peço que vocês nos ajudem no canal canal tá começando agora né então nos demos força aí beleza que quem falou que vocês são o lucas formado e horta o cantinho de casa apareceu um gato no fundo lá os gatinhos aqui a gente cuida aqui em casa tá aqui junto com a gente aqui tem várias plantas aqui em outros vídeos eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui em vaso tem é tem um gol falou com vocês até a manga eu tenho é fruta do conde muito conhecido como pinha né tem alguns algumas mudinhas de graviola são pequenas né que eu fiz pela semente também né agora você toma um pé de abóbora aqui também é o espaço é pequeno mas assim é deu para plantar bastante coisa então é isso galera de um like se inscreva no canal e assina o sininho e falou